E eu estou aqui do lado de um outro sócio nosso, que é Fernando Mariotto, que é pertencente a Javuticabal, e do meu vice, José Atilio Cosetta, e você pode perguntar alguma coisa Atilio Cabelereiro, é isso aí, Atilio, muito bonito a exposição, vocês estão de parabéns, eu acho que a diretoria trabalhou muito, o apoio também foi muito importante, e ficam suas palavras aí. Só falo que foi o esforço de todos os sócios, que teve mais vontade, mais desempenho, que trabalham mais, e foi fazer isso, porque sem eles eu não conseguia nada. Tá certo, parabéns. Então aqui fica o departamento de vendas, né? É, o departamento de vendas são seis comerciantes, vindo de pontos diferentes, tem um aqui de Londrina, do Paraná, tem uma moça aqui de Analândia, tem, aqui tem Piracicaba, Notápolis, são todos aqueles comerciantes que trabalham no seu a dia, produzindo as plantas para que venha essa beleza para a nossa cidade. O Monte Alto também participa na venda? Não, Monte Alto não vende, Monte Alto só expõe, recebe os vendedores para ter coisas diferentes do gênero. Em outras cidades, Monte Alto vende? Não, Monte Alto não tem ainda um orquidário para venda. Futuramente a gente pensa em construir um orquidário municipal, onde a gente possa retirar esses menores da rua, ensinando a eles algum cultivo, alguma coisa para... Nossa, Luiz, agora tem a premiação, né? Sim, Luiz Augusto. A gente costuma, numa exposição como essa, a gente costuma se imprimiar cinco categorias, né? E é exótica, botânica, avançada, híbrido e espécie. E aqui no Pódio nós temos uma realidade de acontecer numa exposição. O Luiz Augusto, o Frari, ele é da cidade Cândido Rodrigues, faz parte da nossa sociedade e ele trouxe aquela planta lá, que é a exótica. Ela conseguiu... Essa planta aqui conseguiu dois prêmios numa categoria só. Ela pegou o primeiro lugar como a melhor planta e pegou o primeiro lugar como a melhor exótica da exposição. Quero aproveitar para parabenizar eles dois, são dois irmãos, né? O Luiz e o Rafael, que trabalham assim constantemente, ajudando a gente, colaborando com a gente. Então, a cada categoria você vai ver primeiro, segundo e terceiro lugar. Primeiro, segundo, terceiro lugar, para cada categoria. Quais são as cidades premiadas hoje? Ah, olha, tem prêmio de Monte Alto. A gente não... Você está só pegando as plaquinhas para você ver, né? Olha, cidade de Garapá premiada, tem cidade de Lins. É um apanhado de plantas, as plaquinhas você tem que ir pegando para ver. Tem mais uma planta ali de Pirajuí, que foi... Araguari? Araguari, mas você vê a distância que Araguari vem e põe uma planta ali de Porto. Ribeirão Preto? É, né? Ribeirão. Sei que gosta, né? Igarapáva, né? Igarapáva. Aquela planta lá do beirada, lá de Pirajuí. Muito lindo. Olha isso. Botucatu. Botucatueste. Batatais. São, assim, aquelas pessoas que a gente ama de paixão, que a gente convida, porque eles marcam presença, vêm para prestigiar e conseguem a gente pegar. Vocês estão de parabéns, não é? Olha, maravilha. Parabéns. Parabéns, viu, pessoal? Veja um abraço a vocês. Tá bom, pessoal. A sua mão de ir, né? Pode ir, né? Boa, senhoras e senhores do Alenco. Zé Augusto, eu queria registrar aqui que, às vezes, numa exposição, você vê a pessoa de frente, o pessoal que trabalha numa exposição trabalhando. Mas existe também aquele pessoal que faz um trabalho que não aparece aqui. A fila do ativo, a Camila, tem nos ajudado muito, em parte, assim, de fazer ofício, escrever para acabar. E a mãe do Marcos também, e ela despachou todo tipo de convite, tanto para exposição como para juiz. Então, eu quero agradecer a cada um, mandando um abraço para cada um, por esse trabalho que não aparece aqui. Mas que sem eles também a gente não caminha. Parabéns, então, pela diretoria, por ter trabalhado incansavelmente nesse trabalho na sexta exposição. Esperamos que a sétima, que já começa a partir de amanhã, né, é ser elaborada, né, que ela venha até superar, não talvez em quantidade, mas em qualidade, como as outras pessoas disseram já. De repente, será até difícil, né, porque chegou num ponto já que tá maravilhoso, né. Mas eu acho que algum detalhe que, de repente, vocês julgarem que tem que ser melhorado, com certeza será melhorado para os próximos erros, né. Então, como um monte de altense, agradeço vocês por esse trabalho que faz parte também do aniversário da cidade nesse mês de maio, né, e que vocês consigam elevar o nome de Monte Alto em outras cidades e também apoiar e levar a população de Monte Alto a essas maravilhas que são, através de um gesto simples, né, levar a população, a todos, o que é de bonito, né, o que é de formosura, o que é de encantar as pessoas, né, o que encanta homens, você vê que tem homens e mulheres participando aqui, o que é diferente, né, consegue atrair crianças e também os adultos, né. Eu até, durante as gravações, vi vendo pessoas procurando o seu Luiz de Carlo para comprar, quer dizer, pessoa jovem, até um menino, deve ter uns 15 anos, estava procurando ele para conseguir uma planta, provavelmente para conhecer ou para iniciar nesse trabalho, né. Então, quer dizer, ficou encantado e através de um gesto de uma criança ou de um adolescente, eu acho que vai engrandecendo cada vez mais e, de repente, parte aí mais uma pessoa que vem fortalecer o grupo de vocês aí. José Augusto, é, na qualidade de presidente, nome, aqui representando, junto com o meu vice aqui, quero agradecer essa sua ideia, essa filmagem e agradecer a Sabesp, que você leve o nosso abraço a todos os funcionários, que todas as vezes que a gente lá, que foi bem a gente lá. Isso sirva para muitas empresas, que depois vão ver esse filme, para que venham se juntar com a gente também. Como eu já disse para você no começo, sozinho, ninguém caminha. Se não tiver união, é duro. Você formar uma comitiva que vai um entender o muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.